Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. Jogador do Galo recebe sondagem e pode deixar time de cuca. Não é novidade para ninguém que o Galo tem um elenco recheado de grandes jogadores, o que faz as brigas pelas primeiras colocações ficarem cada vez mais acirradas. Diante disso, um jogador que vem perdendo espaço pode deixar o clube. Dessa vez é o nome de Nathan Silva. O defensor vinha sendo titular mas perdeu espaço após algumas falhas pela equipe. Segundo informações da jornalista Natália Freitas da Rádio Sagres, o jogador deve receber uma proposta do futebol europeu. O setorista do Galo na Itatiaia, Cláudio Rezende, afirmou que a diretoria atleticana nega que tenha recebido algum contato pelo zagueiro. Segundo a informação, o Galo só aceita vender caso receba uma boa proposta. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.